Carla Zambelli deu o que falar também, como sempre, né? Ela nunca acerta, ela sempre tá errada, é impressionante. A Carla Zambelli nunca consegue acertar. E o que aconteceu foi o seguinte, a gente tem prints, como diria Léo Dias, tem imagens e tem prints, tem prints. Zambelli defende todo um ditrio na Paulista e ataca Bolsonaro. A deputada federal Carla Zambelli saiu em defesa do comentarista Marco Antônio Costa, responsável pelo carro de som que irritou o ex-presidente Jair Bolsonaro durante o ato. Vamos ver primeiro ele irritadinho, com a voz assim já toda fodida. Vamos lá ver o que aconteceu. Uma coisa muito importante. Eu me elegi presidente em 2018 numa falha do sistema. Tanto é verdade que a minha eleição foi investigada pela Polícia Federal no inquérito aberto pelo Tribunal Superior Eleitoral na primeira semana de novembro de 2018. se for possível para a extinção, a gente agradece. Ou então peço para alguém sabotar. Arranca o cabo da bateria desse carro. Se esse picareta quer fazer um evento, anuncie, convoque o povo e faça. Não atrapalhe pessoas que estão lutando por algo muito sério em nosso país. Opa! Eu peço, desculpa aqui, eu não sou governador, mas que a PM arranque o cabo da bateria desse carro. Essa é uma atitude de canalha, vagabundo que não tem compromisso com o seu país. Quer fazer política? Vai fazer em outro lugar. Vamos continuar. Era do Superman? O carro era do Superman. Do Superman. Era do Superman, seu amigo, Calejão. Cara, o cara defende o malandro a vida inteira, o Superman. E você tomou um esporro desse, malandro. Você foi de Olavo. Na frente de 45 mil pessoas, o cara chamou você na bisnaga. Te chamou de picareta do que mais? De canalha. Mandou você se fuder tranquilo. Foi isso mesmo. O Superman foi de arrasta, mano. Foi de arrasta junto com a Zambelli. Junto com a Zambelli. Puta, aquela rocha. Aí você vê, né? Esse fodido do Bolsonaro ali, tá com o cotovelo já, com furúnculo. A barriga que chegou três horas antes que ele. Tá com a saúde toda debilitada. A voz fraca. Não consegue mais falar. Mas ainda continua sendo autoritário. Mandando a polícia militar puxar o cabo da bateria do trio elétrico. Meu amigo, você nem tem condição de pedir algo desse tipo. E o Tarcísio só metendo o louco. Fingindo que tava recebendo o telefonema ali, né? Tava ninguém do outro lado da linha. E o Tarcísio ali, não, é, tá, não. Tá, beleza. Não, daqui a pouco a gente vê. Tinha ninguém. Ele só não queria ser conivente com as palhaçadas do Bolsonaro. A gente conhece esse tipo de gente. Quer passar a imagem sempre de que, não, mas olha, nem vi, acredita, rapaz. Não, essa coisa do Jair. Sabe que eu não concordo com tudo que ele faz. E ali, o Bolsonaro provou do próprio veneno. Porque ele não acredita que possa existir gente mais picareta e trambiqueira que ele. Ele não consegue acreditar nisso. O cara ali, utilizando do chamamento que foi feito pra levar o gado pra rua, coloca o trio elétrico, aproveita do mesmo público. E ele tá bravo, porque o cara conseguiu ser mais malandro e esperto que ele. Pra fazer campanha para o Pablo Marçal. Que é algo que ele não queria com o público dele, dizendo que o público dele todo vai votar no Marçal. Eu adorei de ver essa treta. E tem mais, né? Que a Zambelli, a Zambelli que tava lá. Tava ela, tava o Dallagnol. É um carro de... Outro carro de defunto, Marco Bezzi. Zambelli e Dallagnol, tá? Durante o evento... E hoje tem notícia sobre o Marcos Urbano. Não tava, não tava. Mas tava o Príncipe Surubeiro também, nesse... Olha esse trio elétrico, cara. Dallagnol, Zambelli, Príncipe Surubeiro, Superman... A gente é um curatão da extrema direita. É, cara. Segundo o Globo, o veículo estava estacionado perto da rua Frey Caneca, onde a Carla Zambelli apontou uma arma pro Luan Pereira, né? Aproximadamente, 300 metros do principal trio elétrico do evento, situado na interseição da rua Peixoto Gomídico, Avenida Paulista. Perto do MASP. Bolsonaro comentou, se for possível parar esse som... Vocês viram aí, né? A gente agradece. Então eu peço pra alguém sabotar. Arranca o cabo da bateria desse carro. Se esse picareta quer fazer um evento, anuncie. Convoque o povo e faça. O carro de som foi contratado pelo Movimento Fora Moraes. Ela tava organizando a fila do banheiro também? É. Ela já foi pro Vem Pra Rua, Revoltados Online. Agora é do Movimento Fora Moraes, a Carla Zambelli. O membro do movimento expressou surpresa com a queixa de Bolsonaro e informou que a distância entre o carro e o trio principal foi previamente acordada com a polícia militar para evitar sobreposição de áudio. Então, Bolsonaro, se fudeu. Não tinha nada que a polícia militar pudesse fazer. Eles estavam numa distância combinada com a corporação. Vale destacar também que, na ocasião, Bolsonaro aproveitou o evento para promover ataques contra Moraes, chamando de ditador e pedindo seu impeachment. A deputada federal Carla Zambelli declarou ao repórter Fabrício Rinaldi, do DCM, que irá apoiar o candidato Pablo Marçal nas eleições para a Prefeitura de São Paulo. A revelação foi feita durante a participação de Zambelli do ato que pediu o impeachment de Alexandre de Moraes. Na sequência da revelação do seu voto, a parlamentar emendou. Não publica. Eu tenho partido. Valeu, Fabrício, por publicar. Moraes que é um ditador tenta nos calar. O que ele quer é controlar o nosso pensamento. O que ele quer é esmagar a nossa humanidade e a nossa dignidade para exercer o seu poder abusivo e injusto. Para isso, ele conta com uma mídia comprada. E ele quer que essa mídia comprada tenha o monopólio da informação. Dizia George Orwell, essa imprensa contrata e monopolista. Dizia George Orwell. Fazendo o povo acreditar no que o ditador quer que o povo acredite. Por isso é necessário... Tem esse debate. É necessário que as ideias possam ser criticadas. São Manrush que falava nisso. Ideias que não poderiam ser criticadas são ideias ditatoriais. Que querem se impor contra a verdade, contra a decência. São ideias erradas. São ideias de atropelo da verdade. E por isso eles não querem que nós conheçamos a verdade. Muito bom. Essa... A Zambelli, essa declaração de voto no Marçal, vai ter que ir para o PRTB, né? A Carla Zambelli vai ser expulsa do PL depois dessa. Vai ter que ir para o PRTB. Assumiu que vai votar no Marçal. E o melhor de tudo é que vocês ouviram ali? Vocês viram quem estava discursando por trás da Zambelli? Falando, não publica! Era o Paulinho Cogos que estava discursando. Ah, por isso que ele citou o George Orwell. É, é culto, né, o Paulinho Cogos. Queria agradecer ao repórter Fabrício Rinaldi, do DCMTV, por ter publicado. A Carla Zambelli pediu, não publica! Eu tenho partido e o Fabrício falou, ah, minha filha, você falou porque quis. Eu gravei e eu publico se eu quiser. Isso aí, Fabrício. Muito bom. Muito bom. Parabéns por ter desmascarado a Ronald McDonald. E agora tem também imagens, prints, do WhatsApp. Eu quero prints! Tem! Direita rachada diz o nosso querido Guga Noblá que imita o Bolsonaro pior do que eu, tá? Direita rachada depois da manifestação flopada no dia 7. Lembra que Bolsonaro deu xilique porque tinha um carro de som atrapalhando a fala dele? O carro era do comentarista Marco Superman Antônio e lá estavam parlamentares como Zambelli e Zé Trovão. Zé Trovão também estava. Que se incomodaram com a bronca do mito. Olho no print! O sócio tenista Cavalcante falou, lamentavelmente, o trio só cabe 60 pessoas em cima. Desta vez subiu 75. Eu tomei bronca do dono do trio. A verdade diz Zé Trovão. É uma só, gente. O evento era do Silas. Não o nosso. Por isso estava lá quem ele queria. A única saída para isso é quando for ser feito algo que seja organizado por nós e pronto. Vai lá organizar, Zé Trovão. Vamos ver quantas pessoas você coloca. Por favor, faça aí. Chama aí uma micareta do gado. Só você. E alguns que ele, por algum motivo, tem que engolir. A meu exemplo. Mas vamos em frente. Vamos nos unir mais. A Carla Zambelli aí fala. Só uma correção. O camanhão era do Silas. O evento era do Marco Antônio, Superman, que chamou primeiro. E que permitiu que o Silas fizesse em respeito ao PR e presidente Bolsonaro. E agora está sendo atacado por bolsonarista depois que o PR falou aquele monte de coisa horrível. Eu acho que essa a Carla Zambelli vai de tio Paulo, viu? Agora não é possível. Não é possível falar da Carla Zambelli. Mano, Ronald McDonald vai se foder. Mano, acabou. Nunca mais. Nunca mais. Eu vou olhar para a Zambelli e vou conseguir não pensar Ronald McDonald. Acabou para ela. Acabou. Qualquer um que meter Ronald McDonald na cara dela, leva o debate. Mano, qual a chance da Ronald McDonald do saber que tinha 386 celulares já filmando naquele metro quadrado quando ela pede? Não publica. Não publica. Porra, tem 386 telefones. É muito boa. Ela já quer ir para o Marçal mesmo. Acho que já morreu o Bolsonaro. Já está abandonando também. Ela quer morrer no chastrado do Bolsonaro da República. Pode ser isso. Agora, sabe o que é louco, cara? O que me chamou a atenção nesse... O que me chamou a atenção nesse bagulho do bolso aí? O cara podia pedir qualquer outra coisa, irmão. Ele podia falar, desliga o carro, sai daí, cala a boca. O verbo que o cara utiliza é sabotar. Sabotagem. Então, a cabeça desse cara, sabota. Alguém, por favor, põe uma bomba no escapamento desse carro. A cabeça do cara é muito louca. É muito louco, cara. A forma como a cabeça dele funciona é tipo assim, sabota, explode, tá ok? Porra, Bolsonaro. Nesse nível. O cara é seu aliado, mano. O cara é seu aliado, ele te defendeu a vida inteira. Ele tá aí fazendo... Ah, é. Pô, eu achei que era o Pablo Marçal querendo roubar a direita do meu colo. O cara tá pirado, velho. Tá, tá. Não, é o nível de banditismo do bolsonarismo, né? É isso, né? Tá difícil pra Carla Zambell.